Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, porque eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade me falou, só me conto em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, porque eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim Tudo que eu tenho, rendo as tuas pés a mais Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, porque eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim E que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim E que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim